Apesar das crescentes polémicas sobre questões como o aborto ou os direitos dos homossexuais, o Partido da Lei e Justiça Polaco continua a liderar as intenções de voto para as eleições legislativas que decorrem no próximo domingo. Os polacos vão às urnas para eleger 460 deputados e uma centena de senadores. Nos últimos anos, a Polónia tem vindo a adotar políticas de linha conservadora. Em 2015, o Partido da Lei e Justiça conquistou a primeira maioria absoluta desde a queda do comunismo e, ao que tudo indica, deve continuar a liderar os destinos do país, mesmo que os pequenos partidos comecem a ganhar algum terreno. O que será mais interessante na noite das eleições será a posição do quarto e do quinto partido. Isto pode determinar quem será capaz de constituir a maioria depois das eleições. A Polónia virou à direita depois do partido no poder ter restringido a liberdade de imprensa, bem como o equilíbrio entre vários poderes, algo com que nem todos concordam. Queremos uma Polónia aberta, moderna e tolerante. Igualdade de oportunidades na Polónia não pertence a partidos. A competência é a chave do sucesso. Esta é a nossa visão para a Polónia, um Estado de direito moderno. A campanha eleitoral deste ano incluiu ataques pessoais contra candidatos, assim como questões que alargaram o fosso com a principal coligação da oposição. A reconstrução da escola polaca, a reconstrução da diplomacia polaca e do exército, a criação de um sistema de saúde moderno, a reconstrução da função pública, a reconstrução e melhoria dos tribunais independentes. Isto é um diagnóstico preciso da catástrofe em que a Polónia mergulhou sob a direcção de Kaczynski. A plataforma cívica está numa situação em que tem que responder com novas ideias à nova estratégia imposta pelo governo. A única coisa que de facto pode propor é o que o governo está a fazer e prometer mais coisas ainda. Mas apesar da campanha ter subido de tom, nem todos estão convencidos que os partidos serão capazes de persuadir os eleitores e passar das palavras aos atos. O nosso objetivo, sobre o qual muito pensamos, é criar a versão polaca de um Estado de direito. É o que temos de fazer agora e no próximo mandato, se Deus quiser, e se a sociedade nos apoiar, o nosso enfoque principal está nos aumentos dos salários. Não só aqueles que beneficiam muito de programas sociais, mas também os polacos mais ricos vão viver melhor sob a liderança do Partido da Lei e Justiça. Este partido apresenta-se como o guardião da classe média polaca. São necessários 231 assentos no Parlamento para que o governo consiga obter uma maioria absoluta. E, ao que tudo indica, o Partido da Lei e Justiça vai ultrapassar esta marca já este domingo. A fluência às urnas é, nesta altura, a grande dúvida na Polónia. Veio a mobilização dos eleitores tanto pelo partido no poder como pela oposição. Os resultados preliminares são conhecidos na noite de domingo.